E aí pessoas, Grilo na área, vou trazer pra vocês aquele hunt que eu prometi em Hidden Mines, como é que um Elder Druid ou um Sócerer faz pra caçar naquela Cave, que geralmente é ocupada por Paladins. Vamos lá? Tem duas maneiras de você chegar em Hidden Mines, você pode ir por um caminho que você enfrenta alguns Frost Dragons, dois Frost Dragons, duas Crystal Spiders e alguns Frost Dragons Hastlings. Se você quiser passar, eu considero isso como um respawn de loteria, é tentar a sorte. Você passa lá, mata o respawn e quem sabe se cai algum Harryzinho. De vez em quando dá sorte e cai, tem vezes que não. Ou então você vem por esse caminho que eu tô fazendo aqui agora. Esse hunt eu creio que por volta do nível 200, isso já vai dar tranquilo pra fazer. Se você der conta, se sua conexão for muito boa, se você der conta de fazer antes, lembre-se que um Destroyer é um pouquinho mais forte que um B-R, beleza? Eu vou usar os elevadores, se você não tem, você vai ter que fazer pelo caminho longo. Recomendo a vocês todos que façam esse acesso dos teleportes. Eu posso até fazer um outro videozinho pequeno depois explicando como é que faz essa sidequest, vamos dizer assim. Uma vez que você chegue dentro das minas, eu recomendo que vocês usem do Arven Ring por conta dos cultistas, que eles podem atrapalhar você. Você vai ter o Slow aqui dos Crystal Spiders. Você pode usar inclusive já um Energy Wall pra se livrar ali dessa Mavuca. As Walls vão ter essa função, tanto a de isolar, monstros que você não quer enfrentar, quanto pra você se organizar ali pra matar o que você realmente quer matar. Aqui nós já estamos em Reden Mines. Já vou jogar um Firewall aqui, por quê? Porque tem um Destroyer aqui. E tá zoando que travou. É, travou mesmo. Ah, sepe, please. Sepe, please. Sepe, please. Sepe, please. Caraca, não morri de dó Vou deixar em vídeo isso aqui Até como uma forma de denúncia Sinceramente Vamos melhorar os serviços aí Porque tá difícil Tá complicado Bom, tem dois Voltando aqui o Hunt Tem dois Destroyers aqui, eu vou continuar Se vai cair Vou deixar de jogar por causa disso? Não Acho que o que vai acontecer é morrer mesmo Então, beleza Me livrei dos outros alvos Já caiu um Dread de Cleaver No primeiro Destroy Ah, por que você optou por Hidden Miners? Eu tava até comentando Com o Ícaro E é um dos parceiros aí Um dos mais recentes parceiros e youtubers Do TBR Vocês podem até dar uma conferida No último tutorial que ele fez Sobre um Hunt Em Ciclópolis Vou recomendar fortemente a vocês Vou deixar o link na descrição E eu tava comentando com ele Porque ele fez o Hunt Em Ciclópolis E é um lugar que eu gosto de caçar Eu gosto muito de caçar lá Só que eu acabei largando um pouco Trocando por Hidden Miners Por quê? É a questão do loot Hidden Miners pode não ser tão bom Pra você fazer, por exemplo Task de Destroyers Que são 650 Porque você faz numa frequência bem menor Do que você faria de Behemoths Então pra Task é melhor O... É... Olys Forbidden Land Pra você pegar a Behemoths Ali é bem melhor Mas por outro lado Em questão de loot Eu vou ser sincero Estatisticamente É incomparável Os Hidden Miners Aqui Os Destroyers em si A taxa de Drop De itens deles É bem mais alta Vocês Vão notar a diferença Então se você quer Minha recomendação Se você quer grana Venha pros Destroyers Se você quer fazer Task Ou um pouquinho mais de experiência Vá pros Berres mesmo Que os respawns de Berres Vão te dar mais experiência por hora Eu nem chego Eu não sou fã De ficar medindo XP por hora Porque eu não quero ficar escravo disso Mas eu sei que a galera gosta Mas eu creio que aqui Nos Destroyers Fica girando em torno de 500 a 550k por hora Esse Hunt Poderia ser maior Mas aqui as criaturas Que estão na Cave Do Destroyer Nessa Cave Nem todas elas São adequadas Por exemplo Um Druida Pra um Sócer Talvez Por causa das Spells de Energy Mas pra um Druida Não é muito interessante Então Eu acabo ignorando Eu acabo ignorando Como Druida Eu acabo ignorando Muitas criaturas Uma magia que é bastante Utilizada aqui Para os bichos que são fracos Contra Earth aqui É usar o Terra Wave Inclusive o próprio Destroyer Ele tem essa vantagem Pro Druida Em relação ao Behemoth Ele toma muito pouco dano De Earth Enquanto o Destroyer Já aceita um dano bacana Então você consegue Botar A Terra Wave Na rotação Apesar dela gastar mais mana Que a Strong Ice Wave É uma opção interessante Então aqui Eu não cheguei ainda Na Cave Tô chegando lá ainda Essa aqui é a entrada De Hidden Mines Eu costumo matar Esses dois Spawns ali Que tem dois Destroyers cada E aí eu venho Pra esse Spawn aqui Com três Destroyers Tem esses dois aqui E esse nosso amigo Aí embaixo Agora Sobre essa queda Que deu agora Um pouco mais cedo Eu vou ficar na dúvida Porque a minha conexão Caiu hoje Algumas vezes Tava dando uma ventaninha Muito forte aqui E não sei se isso afetou De alguma forma A conexão Então pode ser que eu esteja culpando a Sip Ela não tenha culpa nenhuma Eu vou até olhar Dar uma olhada No tipo status Ver se realmente Rolou algum kick E Chegamos na Cave Chegamos no lugar Onde a gente vai caçar Por incrível que pareça Apesar de ser um hunt De Destroyers Eu começo Matando um Demon Ter um Demon Que é o único Respaw do lugar Então eu vou começar Por ele E é pra isso Que você trouxe Suas SDs Você torrar Essas SDs No Demon Te ajudar A matar mais rápido Demon Dust Que não vale nada Mais hoje em dia Mas O Demon É uma boa oportunidade De você tentar Ganhar algum Algum Rari Por exemplo Esse MMS Que tá na minha mão ali Eu peguei nesse Demon aí E aqui temos o Plague Smith Que pra um Druida Não compensa Eu costumo matar o Plague Smith Só pra manter o respaw A rotação do respaw Em dia Vamos dizer assim Pra não ficar dando respaw Rápido Virando respaw Rápido demais Nossa É rei feio E Na hora que eu voltar Não tem Destroyers Suficiente Você pode juntar Até 4 Destroys Aqui no mesmo Respaw Então Vai ter um Destroyer Lá embaixo Que eu vou matar Então eu venho até Aqui em cima Até 2 criaturas Eu não costumo usar o Wall Não é meu costume Usar o Wall Pra 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 ajudar no respaw Mas além disso Bom A Cave Ela se estende Aqui pra cima Você pode Se você Só se você é Paladin Ou Saucer Que aí você consegue Matar Plague Smith Rápido Fica mais tranquilo Que você vai ver Alguns Destroyers Perdidos Alguns Nightmares E alguns Plague Smith Particularmente Pra mim Não compensa Não faz sentido Pra mim Eu prefiro Concentrar Onde estão Os Destroyers De fato Pra você Não despediçar Duas Walls A minha dica É essa aqui Lure O nosso amiguinho Deixa ele passar E aí você passa Pronto Você não vai Gastar duas Walls Pra isolar ele As Energy Walls São pra isso É pra você isolar Os Plague Smiths Tá Eles não te encheram a paciência Enquanto você tá caçando O que interessa Você veio aqui Pra caçar Destroyer Não pra caçar Plague Smith Beleza Então aqui eu faço a mesma coisa Assim que eu chego aqui Eu já mando um Porque tem um respawn De Plague Smith ali Agora eu quero saber Onde que tá o outro Destroyer Aí a dica interessante O Destroyer Ele passa Pelo Energy Wall E o nosso amiguinho Ele não Ué Era pra ter dois Destroyers Aqui Só tô vendo Ah Aqui está ele É que ele costuma Ficar ali Do lado do Plague Smith Mas ele não tava lá Tomar algumas manas Terceiro Destroyer Quando eu chegar aqui Eu vou jogar um Firewall Ali Desse lado de cá Tem um Nightmare E outro Destroyer Então agora Já chega o Mando Eternal Winter Cartão de Boas Vindas Cartão de Visitas E aí Você faz aquele Samba básico Toma cuidado Pra você não deixar Os quatro Destroyers Colarem em você Eu já tomei muito Headshot Aqui mesmo No Level 200 Se vocês olharem Minha lista de Morte Você vai ver Que eu tenho algumas Nessa brincadeira Porque os bichinhos Realmente Eles batem um pouquinho Mais que Perreta Pouquinho Pouca coisa Então Você tem que tomar cuidado Nossa Você vê que ele tomou Bastante ali O Terra Wave O bom do Terra Wave Tipo assim Você vai acabar gastando Muito mais Mano Muito mais Mano Então com isso Você vai subir o ML Mais rápido E ele é mais caro Do que a Ice Wave Pra usar Então tenha isso em mente Você vai acabar gastando Mais Mano Por outro lado Seu DPS Sua limpeza de Spawn Fica mais rápida Ou seja XP por hora Aumenta Esse nosso amiguinho Ele não pode vir junto Só ele vai atrapalhar a gente Então vou fazer o seguinte Vou já colocar um All aqui E pronto O Plague não vai atrapalhar mais Agora aqui é Nossa Esses Plague estão tudo deslocados O Spawn está completamente deslocado Como se ninguém estivesse vindo aqui hoje Curioso Esse aqui eu vou matar Ah, por que você está matando Esse Plague específico? Esse é aquele Plague que eu falei Que é o Plague de controle de Spawn É o tempo Eu já calculei que o tempo Que eu demoro pra voltar E pegar um Full Respawn De Destroyers É o tempo que eu mato Esse Plague a mais aqui Que eu não costumava matar Quando eu não matava ele Matava, por exemplo O Berrei Dois Nightmares que tem aqui E o Nightmare com o Destroyer Que tem lá no final Quando eu voltava Não estava Full Respawn De Destroyer Então o que eu fiz? Eu comecei a matar esse Plague aqui E aí dá certinho Na hora que eu volto Está com Full Respawn E sem contar Olha só Que você pode dar Uma bobeira E pegar um Harry Como eu peguei agora Geralmente eu faço assim Pra não ficar com os três me batendo Eu fico andando em cima da Wall Não é o foco Porque Druid acaba gastando muito Pra matar um Plague E o retorno não é igual Por exemplo De um Demon Um Demon Te dá um retorno bacana Vamos ver como é que vai estar o Respawn Essa hora da madrugada Talvez eu tenha que realmente Matar dois Plagues ali no canto Pra dar o Full Respawn Lembra que eu falei que Destroyer toma bastante dano de Earth Então vale você jogar um Invenom nele Você vê que tira bastante Fica tirando 55 Olha lá Às vezes fica tirando 60 De uma vez Então quer dizer Isso aumenta o seu DPS Quer dizer Você está batendo 200 aqui 280 300 482 No frigo Mais 45 Já ajuda bastante Ajuda a derrubar ele mais rápido E pronto galera Basicamente acabou o Hunt aqui Você só repete o processo agora Eu vou subir o Corredor ali agora Matar o Demon E voltar Continuar dando a volta Pro lado de cá Tem esse Plague Mas pra eu não ficar gastando Energy Wall Eu não costumo passar por ele Eu largo ele de mão E eu acabo ignorando Que aqui tem um Destroyer E um Nightmare Se você tiver animado E quiser vir aqui matar Tudo bem Venha e mate Eu tô vindo aqui Só pra mostrar pra vocês Mas geralmente Eu não mato esses dois aqui Justamente pra não ter E ficar gastando Wall A toa naquele Plague Mas por exemplo Se eu já tiver gasto Pra eu passar pro lado de lá Pro lado direito ali Aí as vezes eu venho E coloco E venho pro lado de cá E pego eles Ou quando o respawn Eu vejo que tá lento E não tá juntando Quatro Pelo menos Quatro Destroys De uma vez Naqueles dois Spawns Eu venho E pego esse aqui também Então É isso pessoas Então Traga Walls Energy Wall Fire Wall Pode trazer Energy Bombs Algumas e Fire Bombs Se você quiser Pra casos de emergência Alguém querer lurar em você Sempre ande preparado Você vê que eu ando Com algumas Energy Bombs E Fire Bombs SDs Em cerca de 200 150, 200 Pode trazer Nos Hunts Que eu costumo fazer Eu trago umas 500 Avas ali E 300 Ultimate Mana Potions E eu fico tranquilo Tá Eu vou terminar esse vídeo Batando o Demon ali de novo Os cultistas De vez em quando Dropa um Protection Amulet Então você pode usar eles Porque O Destroyer É basicamente dano físico Então você venha Com um set de dano físico Você vai ficar tranquilo Como vocês viram Eu tô usando o Soft Nesse Hunt inteiro Mas as vezes Dependendo da situação Eu costumo ficar só com a bola no pé Eu não uso o Soft Eu tô fazendo isso aqui Mas pra ter uma autonomia Um pouquinho maior de Hunt Você acaba gastando Seu Hunt acaba durando um pouquinho mais A sua mana E tá aí Matei esse maluco aqui pra acabar Não durou nada de bom Mas vocês podem pegar Muita GS Muito mais do que Hunt de BR Beleza? Então Essa é a dica Minha pra vocês Hoje Fique ligado Nos seus supplies Pra você Na hora de você ir embora Porque o caminho É relativamente longo Que você tem que passar Pelas minas Pra voltar Então Por exemplo Eu quando venho com o ultimate ali Eu deixo pelo menos Umas 20 ultimate manas Ali pra voltar Pra eu ficar tranquilo Cerca de 50 avas Apesar que a gente Passa o caminho correndo Mas é bom você ter Vai saber se você fica atrapado Se vai precisar Sei lá Dar um lag Igual aconteceu comigo ali E você cair E voltar no meio dos bichos Então Pode ser bem perigoso Beleza pessoas? Então Eu vou pedir pra vocês aí Se inscreverem no canal Deixar seu like Se você gostou do vídeo Nos comentários Deixa aí Qual hunt você gostaria De ver aí Que eu estivesse executando Tenho atualmente Esse druida E tem um pali lá Level 60 Que inclusive Eu tô devendo lá A série de vídeos dele Eu prometo Que eu vou colocar eles no ar Valeu Abraço Até mais